Dona Quitéria conheceu o pai de Joel em 1980. Eles tiveram um relacionamento rápido e ela precisou viajar para Minas Gerais. Lá, descobriu que estava grávida. Quando voltou, seu ex-merindo não acreditou que o filho era dele. Ele falou pra mim assim, não, então esse menino não é meu filho. Eu falei assim, como que não é seu filho? Pois se eu tava lá no hospital, acabei de sair do hospital, né? Aí, portanto, eu fiquei, a irmã dele me contou que eu tava com um relacionamento, né, fora. Eu falei, então não vai dar certo, porque pra mim não serve, né? Aí, eu falei, então vamos acabar tudo agora. Eu não quero mais nada, vou cuidar do meu filho. Sempre cuidei do meu filho sozinha e Deus, meramente Deus, né? Nunca precisei dele pra nada. Os dois se separaram e Joel só teve contato com o pai anos mais tarde. Foi muito bom, a aproximação foi boa, a gente é muito amigo, conversava muito, ele é sempre carinhoso, gente boa. E pediu perdão por aquilo do passado, né? Falei, não, tá perdoado, o que importa é de agora pra frente, daqui pra frente, né? Seu ex-merindo morreu no ano passado. Ele teve outros filhos e Joel mantém contato com todos eles. Seu ex-merindo tentou registrar o Joel como filho algumas vezes, mas sempre acontecia algum imprevisto. Ter o nome do pai no documento é direito do Joel e, ao mesmo tempo, a realização de um sonho de uma vida toda. Os irmãos paternos de Joel ajudaram na realização do exame de DNA. Dona Quitéria garante que seu ex-merindo é o pai de Joel. E pai dele, certeza absoluta, perante Deus. Era desejo dele, um reconhecimento em vida. A gente até tentou fazer isso, só que não tinha dado certo.